Música Não imaginas amor, a emoção que eu senti Naquele instante feliz em que eu te conheci Cupido, uma flecha certeira Atirou e bem o meu coração acertou A mesma coisa comigo também se passou Quando este teu lindo olhar O meu se cruzou Hoje pra minha alegria Tu és minha E tu és meu Somos felizes em mim Tu és meu Não imaginas amor, a emoção que eu senti Em esse instante feliz em que eu te conheci Cupido, uma flecha certeira Me lançou E dentro do coração Se quedou A mesma coisa comigo também se passou Quando este lindo olhar O meu se cruzou Hoje pra minha alegria Tu és minha E tu também Somos felizes em mim Somos felizes em mim Tu e eu Somos felizes em mim Somos felizes em mim Os dois Somos felizes em mim